Os cartazes demonstram o sentimento da família de Marcos Vieira de Souza, de 32 anos. Ele foi morto na garagem de casa, segundo testemunhas, pelo vizinho. Quem presenciou o crime preferiu não mostrar o rosto, mas conta como tudo aconteceu. A gente chegou em casa no domingo, era umas oito e meia da noite, meu esposo, aí o vizinho estava bebendo, convidou ele para beber mais ele. Meu esposo foi, aí começaram a discutir, aí uns 20 minutos, ele ameaçou o meu esposo falando que ia dar um tiro na cara dele, aí eu tentei colocar o meu esposo para dentro de casa, só que ele saiu, o vizinho foi na casa dele, pegou uma faca e matou o meu marido. Segundo a família, o vizinho, que deu a facada em Marcos, morava há cerca de um mês, lá naquele barracão que fica no fundo, a casa do Marcos, era essa aqui, da frente, para vocês terem ideia da proximidade entre eles. Logo depois da discussão e de receber a facada, o Marcos ficou caído aqui na garagem, e o vizinho fugiu tranquilamente, segundo todos que estavam aqui na casa, fugiu inclusive a pé. A família chamou o SAMU, mas não deu tempo nem de levar o Marcos para o hospital. A família conseguiu fotos do vizinho e passou para a polícia, mas diz que não teve resposta das investigações. Até agora eles não deram nenhuma resposta, eu que estou ligando lá para não saber se eles estão correndo atrás. Aí falo que estão, mas eu não sei. Marcos não tinha passagem pela polícia, trabalhava como pintor. Além da mulher e enteada, deixou também três filhos de outros relacionamentos. Até hoje, ninguém sabe o que motivou a discussão, que acabou em morte. Eu quero justiça, que prenda ele, para ele nunca mais destruir a família de ninguém, que sair a pessoa que faz e distrair a família toda.